E hoje é o primeiro dia, né, do decreto que foi divulgado na sexta-feira pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E a gente deu uma volta por Divinópolis pra ver como é que tá a situação. Tá funcionando? As pessoas estão respeitando ou não? Vamos ver. Com a pandemia de coronavírus, muitas pessoas já não saem às ruas tranquilamente. Eu tô com medo, né? Só que eu tô com cuidado, só que eu tenho que trabalhar, né? Aí não tem outro jeito. E a orientação é mesmo para não sair de casa, exceto aqueles que realmente precisam. Buscar alimentação. E está se prevenindo? Não, não está se prevenindo. Não tinha ninguém pra pegar essas compras pro senhor? Eu morro só. Nós temos que pegar muito com Deus, sim, que Pai, Filho, Espírito Santo. Não vai deixar acontecer nada. Essas coisas, menino, ó, acontecem todo ano. Todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. A partir de hoje, um decreto estadual proíbe o funcionamento do comércio em todas as cidades mineiras. Lanchonetes, bares e restaurantes só podem oferecer o serviço de entrega em domicílio. A exceção vale apenas para locais que vendem produtos ou prestam serviços essenciais, como farmácias, açougues, supermercados e padarias. Estabelecimentos industriais podem funcionar desde que adotem sistema de escala e implementem medidas de prevenção à doença. Nesta siderúrgica, em Divinópolis, muitos funcionários foram trabalhar de máscara. Está todo mundo trabalhando normal, está tendo uma entrevista na porta com aferição de temperatura e um questionário que a gente está respondendo sobre se a gente já teve algum sintoma tipo febre, coriza. Minas Gerais decretou calamidade pública por causa da Covid-19. Com isso, nós queremos restringir a circulação de pessoas e evitar que o coronavírus continue se disseminando na velocidade em que está e até mesmo acelerando como nós temos observado. Todas as escolas estão fechadas e eventos foram proibidos. Os ônibus intermunicipais só podem circular com metade da capacidade permitida e os que rodam dentro da cidade precisam respeitar a quantidade de passageiros sentados. Hoje, o transporte coletivo em Divinópolis funciona com horário de sábado como um teste para verificar a demanda. A primeira viagem, né? As primeiras viagens, os passageiros vêm todos sentados, né? E agora, nessa viagem, agora já vem mais pouco. É, está diminuindo a tendência a diminuir ainda mais, mesmo porque tem as restrições e cada um tem que seguir.